Eu já, ai, já te contei que tinha convulsões quando era criança? Você tinha. Não, mas a minha mãe me levava para o hospital e dizia que eu tinha. Não. É, é. E aí ela me obrigava a fingir. E as enfermeiras vinham correndo porque eu fingia uma convulsão muito bem. Exibido. É, mas era horrível. E enquanto eu fingia, ela roubava a chave da enfermeira e roubava remédios. Que coisa horrível de se fazer com uma criança. Não era tão ruim. Ela me levava ao McDonald's depois, apagava e eu levava a gente para casa. Ok, essa é a história mais triste que eu já ouvi. É uma das minhas memórias mais felizes. Ai, não me faz rir. Ai, calma.